Lá e começaram a vender. E passado algum tempo, a medida estatística dos dois, era idêntica, porque os dois tinham a mesma qualificação, a mesma potencialidade, e as vendas eram as seguintes. Cada um deles fazia dez visitas, nessas dez visitas ele fazia uma venda, em média, a estatística. E essa venda dava para ele uma comissão de vinte reais. Esse é o fato. O que aconteceu com a venda em seguida? Passando o tempo, e novas estatísticas são feitas, um vendedor começou a cair a média. Começou a perder. Cada vez ele tinha menos, cada vez mais. E o outro, cada vez ele tinha mais. Os dois com a mesma potencialidade, por não saber se o chamado vendedor lá e o vendedor lá tinha problemas familiares, uma coisa que as vendas dele estavam caindo. Não. Se ele olhava entre os dois, era totalmente semelhante. O que acontecia de diferente? Aí o problema era a cibernética mental. O problema é que, ó, o primeiro, esse é o fato. É algo. Ok? Tanto que eu botei o camaradinho, ele me segue. O primeiro vendedor, esse camarada que o vendedor lá, ele fazia o seguinte, ele vendia isso da seguinte maneira. Gente, eu preciso fazer dez visitas para conseguir uma venda. Dez visitas, nove eu vou fracassar. Então, cada vez que ele ia vender por um lugar, ele dizia que eu sou. Eu tenho a chance de uma em dez mais uma venda. A hora que vendia, eu estava todo feliz. Mas já imaginava, as outras nove vão ser. Nove fracasso e uma venda. E assim, em dez visitas, eu vou ganhar vinte reais. Era assim a cabeça dele. Ou seja, era um enquadramento bem negativo. Cheio de caras. O outro vendedor, que estava cada vez em um nome, sabe o que aconteceu com ele? Ele raciocinava da seguinte maneira. Olha, cada visita eu ganho dois reais. Não interessa se a pessoa compre ou não. Estatisticamente, eu ganho dois reais a cada visita que eu faço. No final, eu ganho dez reais em vinte visitas. Então, eu tenho que fazer dez. Então, eu já entrava nas casas com aquele espírito. Que o outro não. O outro, cada vez que eu tinha me marcado, batia na porta. Oi? Ah, nem vou perguntar. Só está com o cara de quem não quer. Já vem embora. Esse daqui, não. Ele chegava feliz. Ele apia a porta. Só quer comprar isso aqui. Esse aspirador. Não, aqui em casa eu não vou usar esse aspirador não. Muito obrigado. Isso aí, eu já ganhei dois reais. Esse espírito é que eu o empurrava para a próxima casa. Então, o mesmo fato foi enquadrado por um de uma maneira e enquadrado pelo outro de uma forma positiva. Isso que dava a diferença nas duas. Isso que dava a diferença nas duas. Ou seja, precisa o quê? É enquadrado. Ok? Bom. Vou pular isso aqui. Não, vou lá. Gente, o grande motivo de sucesso é a motivação. Agora, questão de coisa importante, gente. Coisa que a gente não ouve falar bem de sala de aula. Nós ouvimos muito falar em motivação. Demais. Gente, toda hora fala em motivação. Eu não sei quantos de vocês já pensaram o seguinte. Nós temos dois tipos de motivação. Um para mim de consciente e um para mim de inconsciente. Tchau.